Isso aí pessoal, estamos saindo da cachoeira Honorato Ferreira, que lugarzinho bacana viu, bacana mesmo, show, show, show mesmo, é linda né, até o barzinho ali né, que dá um suportezinho né, dá alguma estrutura quem quiser ali com a porção do bebê, eles não cobram para estacionar, não cobram a cachoeira em si, só oferecem o serviço do bar né, bem legal isso, bem legal. Parabéns pessoal, os proprietários que fazem dessa forma, tem o lucro deles né, que é normal, natural, mas também não ficam cobrando por algo que é da natureza, que em princípio é de todo mundo né, muito legal, parabéns mesmo, então é um passeio recomendado aí, mas muito recomendado mesmo, que eu recomendo aqui na zona rural de Baipendia. Baipendia, aos 25km atrás de terra, mas vale a pena né, caminhos lindos né, carros pequenos, normais chegam também, vai sofrer né, mas chega né, chega. O ideal é 4x4 né, uns carros mais altos né, é silveza aí de verdade né, chega mais fácil aí. Agora vamos voltando né, porque o tempo ainda tá bom, bem bacana mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lindíssimos lugares aqui, viu? Adorei esse passeio nosso de hoje. Agora tô aqui pensando, esse pau tá fazendo tanto barulho, vou ter que dar uma olhada ali, ver o que que tá fora do lugar ali. Tô achando até que tá destrancado a tampa dele. Mas como eu tava falando, vamos pensar aqui qual que vai ser o caminho de volta né. Eu falei de filmar lá o gamarra espraiado, aquele lado né, mas a gente tem a opção aqui de... Temos a opção de ir por Itaúna, que é uma cachoeira muito bonita também e é um outro caminho né. Mas vamos passar lá pelo bairro São Pedro, aquele lado ali. Olha que bonita essas árvores na beira da estrada. Maravilha! 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 Eu prendi a câmera, não no capacete agora, né, prendi no meu pescoço, né, no dispositivo aqui no pescoço. Ela fica um pouco mais baixa, mas vocês vão perceber também que ela balança mais, né, porque ela não fica acompanhando a minha cabeça, ela acompanha o meu tronco, né. Vamos ver como é que fica, eu já usei uma vez, o problema só é que ela fica mais baixa, né, acaba aparecendo mais a bolha aqui, né. Ó, os bezerrinhos, dá licença pessoal, dá licença, dá licença, estamos em missão de paz, não precisa nenhum boi ficar olhando torto pra nós, nem vaca, tadinho dos bichos, né. Bom, aí seguindo, né, a trajetória deles na terra, né, o propósito deles, a dó do bichinho, né. Hora de comer a carne lá, a gente não tem dó não, né, o menor que ver o bichinho ali dá dó. Engraçado a desassociação que a gente faz, né, tirando aí os nossos irmãos vegetarianos e veganos que estão de parabéns, né, mas dá dó do bichinho, viu. Dá dó. Ó o pussarinho ali no meio, no meio dos cocôs, dos esterco. Tentando catar alguma coisinha de comer ali, né. Olha, uma chuva lá na frente, lá, ó. Tá lá, lá na frente, ó. Mas passando esse morro mais perigoso, olha essa esqueleto de megassauro, megatério, né, esqueleto de megatério, como dizia o Monteiro Lombato, hein, Cidades Mortas. Esse livro, Cidades Mortas, foi um livro, eu fiz aquela série lá de Bananal, aquele lado, aí um amigo aí do canal comentou desse livro, né, que eu já tinha ouvido falar dele, Cidades Mortas do Monteiro Lombato, mas não tinha lido ainda, né. E ele contando que é, o Monteiro Lombato contando as histórias que ele viveciou, que ele ouviu na época que ele viveu ali no começo do século XX, ali naquela região de Bananal, Areias, aquele lado ali. Aí eu li o livro, adorei o livro, adorei o livro. Livrinho fininho, você encontra aí na internet aí, vai baixar em PDF. Quem gosta de ler e não leu ainda, eu leio, né. Cidades Mortas. Cidades Mortas, o título é porque, né, aquelas cidades ali morreram economicamente quando o ciclo do café entrou em declínio, né, porque viviam na riqueza do café, né, quando vê, né, não tinha mais esse dinheiro do café. Essa história é muito bacana, muito, muito bacana. Eu vou até reler esse livro, eu gosto de reler, livro que eu gosto, eu reler mesmo. Mas foi dica aí de um amigo aí do canal, hein. Você vê como que é bom nesse intercâmbio, nessa troca de experiências, né. Vai lá nesse livro que ele fala esse negócio de esqueleto, de megatério. Tem uma razão de ser dessa expressão, aí eu não vou também ficar explicando aqui, né, que não fica chato, né, mas ele mexe quando eu vejo uma coisa velha, assim, uma árvore morta. Eu lembro desse esqueleto de megatério. Ai, 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 eu nas minhas viagens mentais, astrais. Nossa, quaresmeiras aqui, né, cursinho d'água. Tem um ninho colado em mim aqui atrás, tô querendo andar devagar, curtindo, esse ninho me apertando aqui. Tem um lugar pra dar uma paradinha, eu olho esse baú. E o ninho sai de trás aqui da minha rabeira. Eu não tô afim de andar depressa, se eu tô afim de andar, assim, nesse ritmo que eu tô, né, então, a pior coisa é dar passagem. Referência num lugar bem bonitinho pra eu parar aqui, né. Olha uma quaresmeira no meio do mato ali, linda, linda, linda. Eu não posso parar aqui agora, eu vou ver uma enorme florida. Isso, só as pedras pegar no fundo da moto. Eu nem posso chegar muito perto dessa picape aqui, senão eu ainda voo pedra aqui na minha cara aqui ainda. Ah, aqui é onde tava a festa, né. Eu acho que ela tá animada. Acordo commence a ver com o cara que eu passava lá de que eu... Não, Covid. Ah, que quisição aqui para já. Ok, acabado. Eu sei lá. Eu não posso pegar aqui. Ah, eu sei lá. Pronto, passamos a muvuca Encheu é Porque nós chegamos Não estavam esses carros aqui na estrada não Estavam só lá né Vou encostar aqui Para o carrinho passar Festinha animada Festinha animada Imaginando esses jovenzinhos aí Adolescentes Vocês vão lembrar dessa festa aí Até lá na velhice 90 anos vão estar lembrando Fica paquerinha Fica trocando olhar com não sei quem Vai saber se não vai sair casamento De alguém que trocou olhar aqui E mora ali atrás do morro Não sei de o que Filho da Zita não sei de onde Com o Toninho do não sei quem Esse é o pessoal da região aqui Pessoal da zona rural Que festinha gostosa Que festinha bacana Muitas experiências Muitas lembranças indeléveis Para cada um desses Que estão participando Muito legal Muito legal Eu tenho né Lembranças lá Essas coisas assim desse tipo Não na roça Na roça eu fui pouco Mas qualquer festinha Era Tem as lembranças Tem sim Tá aqui a igrejinha de novo Esse lugarzinho aqui Quero ir para o Itaúna Então eu preciso ver o caminho Se eu pergunto com alguém Se eu vejo alguém para perguntar aqui Tinha tanta gente lá atrás Para perguntar né Cadê o motorqueiro Essa moto aqui Mas acho que é mais Ali para baixo Tudo bom Eu vou pegar para o lado Do Itaúna Para onde que eu pego É Então tá jóia Valeu Obrigado É agora Esse reto aqui E lá Até passar a ponte É ali né Que que falou né Vai ver esse cabo e tal E para lá Estava perguntando Porque às vezes Ali em cima Tem umas saídas Tinha saídas à esquerda Às vezes passando por lá Saia melhor né Se é descendo aqui Eu sei o caminho qual que é Eu sei qual é o caminho Restaurante Restaurante Vila Maria Um restaurante aqui Não é possível Será que é possível Aí eu não arrumei ainda O baú ali né Vou dar uma paradinha Para arrumar o baú Pessoal Acho que vou botar a câmera De novo no capacete Tô achando que ela tá balançando Muito aqui De repente não vai ficar legal As imagens né Bom de colocar ela aqui No pescoço Como eu fiz É que eu posso ir Com o capacete aberto né Tá calor agora né Trinta e dois graus Dá uma paradinha nesse alto aqui Pego uma água Ajeita essa câmera de novo E a chuva lá na frente Tá bom também Bom também Chuva Bom também Coloco aqui Eu tiro Com a broda Tiro do microfone né Põe a proteção dela E vambora na chuva Filmar a chuva Também é legal Será que é aqui O negócio é Itaúna Não é aqui não né Uma ponte de madeira Que falou né É aqui não Não é aqui não Nossa tem que olhar Fica fazendo muito barulho De um baú Uma coisa que for fora do lugar Fisquinha tá que tá subindo valente O morrinho aí ó Subindo Rasgando de primeirona né Vai embora Fusca é um carro muito bom De barro Sabe que é muito bom Várias características Que tornam ele bom Saber dele Tração traseira Motor é traseira Então o peso tá lá Em cima da tração E ele tem um fundo liso né Não tem ali diferencial Não tem ali Tem um fundo liso Que Pode até dar umas esfregadas No chão Mas não faz a garraça Um carro espetacular Pro barro Se estiver com os pneus Apropriados Então é aí que É aí que ninguém segura O fusquete As pessoas são Um rifle Um O Um 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 Vamos lá. O que que tá dizendo a placa ali? Preciso ver se não é a liga que eu tenho que virar. Eu já aproveito e já paro aqui pra arrumar essas coisas. Pera aí, pessoal. Pronto, pessoal. Ajeitei meus... Aqui, eu ajeitei nada. A volta aberto mesmo. O meu outro... Oh, lerdeza só. O que que tá fazendo barulho? Descontável. Agora sim. Tavam os dois abertos. Eu olhei um, tranquei. Ai, que beleza. Arrumei. Agora quase que eu saio andando com outro aberto também. Bora. Voltando. Nosso retorno. Tá trovejando. Trovejando. A chuva deixou de ser uma promessa. Pra ser uma certeza. Daqui a pouco vai ser um fato. Aqui nesse alto eu vou ver a chuva. Quer ver? Eu tô ouvindo. Olha lá. A chuva lá. Tudo branco lá. Bem pra onde nós vamos. Mas, né? Eu dobrando esses lados de cá. Que eu tô mais longe, né? Tô mais... Enfiado aqui pra esse meião. Aí tá... Saindo daqui tá tranquilo. Mais perto lá de... Mais pra lá. Pegando chuva. Não tem problema. A gente vai devagar. A gente vai... É bom que a gente filma a chuva. Né? Eu tenho que... Ó. Caiu um raio ali no... No meio da chuva. Ali no... Esse relâmpago. Eu tenho que tirar o microfone, né? Porque o microfone não é a prova d'água, né? Mas... Vai fazendo o que dá aqui, ó. A gente vai se ajeitando aqui, ó. No problem. No problem. No problem. É, não vai dar pra gente ficar passando nas outras cachoeiras, né, pessoal? Não vai dar pra gente ficar passando nas outras cachoeiras. Pá da chuva, né? Vamos ver o que eu faço. Vamos ver. Se hoje, né? Nós filmamos, fizemos um registro bacana. Eu não sei se eu... Eu deixo a série incompleta pra gente retomar ela em outro momento. Né? Porque é pertinho de São Lourenço. De repente, nessa série, eu ponho todas as cachoeiras aqui de Baipendi, mas não necessariamente todas que eu tenha filmado no mesmo dia, né? Certo? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Tá aí o milharal de novo. Já conversamos, né? Sobre esse milho aí, milho... Milho forrageiro, não que chama. Já conversamos sobre isso, esse assunto passado. Essa cachoeira do Itaúna, ela é muito bonita também. Muito bonita. Apesar de fazer... Muitos e muitos anos que eu não vou lá, mas... Olha um chalézinho ali no alto, ali da... Bem no topo do morro, que bacaninha. Fica meio vulnerável a raio, essas coisas, né? Vento, né? Mas... Ficou bacana. Ficou, é. Ficou bacana. Uma mata pra baixo. Olha, os pássaros azuis. Que passarinho que é esse? É pombinha isso? Não é possível ser pombinha. É pombinha, meu Deus do céu. Cheio de pombinha pra cá. Plantaram. Aliás, estão comendo as sementes todas. Oh, pombinha. Foi tomar tiro aí, não sabe porquê. Quem planta não gosta, né? Porque, né? A sementinha que elas pegam ali é um pé de milho a menos que vai nascer. A gente não vai passar no lugar que chama São Pedro, né? A vila. A mangueira no meio do caminho aí. Casinha, bem bonitinha. Bem bonitinha. Ah, cheio de cesta de bambu ali. Tem uma tradição muito forte aqui de artesanato de bambu nessa região aqui de rural de Baipendi. Muito forte mesmo. Acho que nós viemos por aqui, né? E vamos pra lá, ó. Passa a ponte e vai embora, ó. Não é isso? É isso sim. Nós viemos por ali, mas... É isso sim. Tenho certeza. Tenho certeza. Certeza, mais ou menos, né? Certeza, mais ou menos, que eu tenho. Não é isso mesmo. Aqui, ó. São Pedro. Tá um, né? Sei lá, pra esse lado de dentro aí. Aqui é o São Pedro, né? Acho que é. I-CERF. Que igreja será que é essa? I-CERF. I-C-E-R-F. Entrada e saída de veículos. Tem um barzinho aqui que é famoso, né? Francis Bolsas. Ó, a fábrica de bolsas aqui de palha. Fábrica grande ali de artesanato de palha. Acho que aqui é o São Pedro. Vila São Pedro. Acho. Pézinho de goiaba ali, cheio de goiaba. Aqui é o São Pedro. Nós viemos lá pelo lado de trás desse morro, né? Lá por trás, lá. Lá por trás, né? Vai pendir, tá mais ou menos ali, né? Agora nós vamos vir pro lado de cá e sair. Pro outro lado. Ou seja, aquilo que eu falei de a gente filmar o gamarro espraiado vai ficando um outro dia. Espero que em breve, né? Em breve eu volte aqui pra gente filmar, mas... Ai, ai. Será que tá um barzinho ali atrás? Preciso ver, viu? Ué, cadê o barzinho de São Pedro? O cachorrinho fazendo festa com o dono que chegou. Legal, né? Ai, ai. Sabia que ia pegar. O doquinho. Doguinho. Doguinho. Tá ali o bar de São Pedro. Fechado o bar de São Pedro. Eu não ia parar aqui não, mas... Não lembro, tinha um salgado gostoso aqui quando eu parava, né? Ah, não sei se fechou ou não funciona mais. Ah, não funciona mais. Negócio de fábrica de bolsa agora. Ai, ai. Fábrica de bolsa.